Me arde o sal, me arde o sal, me espalha o sal, me espalha o mar, me acolha o mar, me abraça o mar, me afaga o mar, me afoga o mar, me afundo o mar. Minha fundador, fundador de nada. Funda, turva, escura, turra, funda, turra, tumba escura, corta o vento, caio a chuva, o horizonte é todo o sal. É todo longe, é todo mágoa, é todo roubo colonial. Não há cura, morto, tumba, donde esconde a pele e sona, é bumbum bom de voar. E evadi a tuba alva, aos tubarões e nos porões do alto mergulhar. E não frágil, e não frágil, 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 frágil. O mágico da diáspora desmembrar a terra a chão. Mas se eu já fui trovão que nada desfez, eu sei ser trovão que nada desfaz. Nem a solidão, nem o capataxe, nem estupro corretivo contra sapatão, os complexos de contenção, hospício, a mesma coisa que presídio, que a mesma coisa que escola, que a mesma coisa que prisão, que a mesma coisa que hospício, que a mesma coisa que as políticas uterinas é de extermínio de um povo que não é reconhecido como civilização. Mas eu sei ser trovão. E se eu sei ser trovão que nada desfez, eu vou ser trovão que nada desfaz. Nem a solidão, nem o capataxe, nem estupro corretivo contra sapatão, a loucura da solidão, capataxe, queimarem a herança de minhas ancestrais, arrastarem, cláudio do camburão, caveirão, cento e onze tiros contra cinco corpos, cento e onze corpos mortos na prisão. Eu sei ser trovão que nada desfez, eu já fui trovão, e se eu já fui trovão, eu sei ser trovão, eu sei ser trovão que nada desfez, epa, reo, ya, eu sei ser trovão e nada me desfez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto